Oi, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou Fernanda Quatroque e hoje aqui teremos um vídeo um pouquinho diferente do comum. Eu recebi um desafio da Silvia Faria do programa Mãe de Primeira Viagem me desafiando a fazer sabe o quê? Peraí, vai. Assiste aí agora o vídeo que ela me mandou. Oi, Fê, tudo bem? Eu tô com uma dúvida e eu tenho certeza que você é a pessoa certa pra me ajudar. É o seguinte, toda Páscoa, eu e a Liz, a gente gosta de fazer juntas algum docinho pra presentear os amigos, os familiares e também os professores dela. A gente já fez bolachinha, colocou num pote decorado, a gente também já fez brownie na marmita, fizemos ovo de Páscoa, bolinho banhado e decorado, enfim, várias coisas. E aí, ano passado, eu me deparei com essas formas aqui. E tive a ideia de assar um brownie aqui dentro e depois cobri com chocolate fracionado, jogar alguns confeitos, mas não deu certo. O brownie ficou em volta seco e dentro cru. Aí eu acabei desistindo e fiz outra coisa. Mas eu gostaria de achar uma função pra essas formas. E é aí que você entra. O que eu posso fazer com essas formas, Fê? Algo que seja rápido, fácil e barato. Eis o desafio. Viu que legal? Será que eu vou dar um jeito aqui? Claro que eu vou dar. Ela falou que fez o brownie que não deu muito certo, Mas Sil, calma, que no final do vídeo eu vou dar algumas dicas sobre o brownie nessa forminha também. E outras ideias de receitas também, além dessa que eu vou ensinar agora. Como eu não tenho essa forminha de alumínio, eu vou usar uma forminha de acetato, que na verdade é a mesma coisa. Você vai poder fazer nessa forma que eu vou mostrar daqui a pouco pra você. Como você vai poder fazer na forma de alumínio também, que é pra ir ao forno. Mas essa receita de pudim de chocolate, que eu vou fazer agora, não vai no forno não. Vai só na geladeira. Então você pode usar em qualquer tipo de forma. Aqui eu vou usar a de acetato, como eu falei pra vocês. A de acetato simples, não precisa ser aquelas de três partes. Você pode usar de forma de buraco no meio, forma retangular, forma quadrada, e o formato que você quiser. Combinado? Vamos pra receita? Pra começar essa receita super fácil e rápida de fazer, nós vamos hidratar a gelatina em color em pó. Aqui eu estou usando um sachê de gelatina. Quando você compra, vem dois sachezinhos, tá? A gente vai usar só um de 12 gramas. Inclusive, se você quiser anotar certinho as quantidades, depois de assistir o vídeo, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Com medida caseira, em peso, pra todo mundo, do jeito que você preferir. Bom, vamos lá. Então a gente vai hidratar essa gelatina em color com água. Pode seguir as instruções também do sachezinho da gelatina. Atrás vem o modo de preparo, mas na verdade é o quê? 12 gramas de gelatina pra 5 colheres de sopa de água. Água fria, tá bom? Vai colocar água, mexer um pouquinho e deixar descansando 1, 2 minutinhos. Depois disso, você vai levar ao micro-ondas pra aquecer por volta de uns 20, 30 segundos. A gelatina não pode ferver. Combinado? É só pra aquecer mesmo. Depois de aquecer a gelatina, vamos deixar ela lá do ladinho e vamos bater no liquidificador. O leite condensado, o creme de leite, o leite quente, depois eu conto o porquê, e o chocolate em pó. Aqui eu estou usando o cacau em pó 100% pra dar uma coloração mais intensa, mais escurinha de chocolate. Mas você também pode usar o chocolate 50%, que não tem problema. Bate um pouquinho pra misturar esses ingredientes e depois disso, a gente vai acrescentar o chocolate já derretido. Aqui eu estou usando o chocolate blend, que é a mistura do chocolate meio amargo com o chocolate ao leite. Enquanto vai batendo, você vai colocando o chocolate em fios, tá? Pra quando ele cair lá dentro, ele não vai empedrar, ele não vai endurecer de uma vez só. Então ele vai caindo em fios e você vai batendo dentro do liquidificador. Cuidado, hein? Não põe nenhuma colher lá dentro. Depois de colocar o chocolate, a gente vai acrescentar a gelatina aquecida, já líquida, molinha, em fios também, enquanto o liquidificador vai batendo todo o seu pudim. Agora, já está quase pronto. Olha que rapidinho de fazer. Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma forma, pode ser a forma de alumínio da Sil, pode ser a forma de acetato, pode ser a forma de buraco no meio da sua avó. Não tem problema. A gente vai untar com óleo, pra depois conseguir desenformar muito bem esse nosso pudim de chocolate. Eu usei um pincelzinho, mas você pode fazer com a mão, pode passar um papelzinho, só cuidado quando usar o papel, não deixar nenhum pedacinho cair ali dentro, hein? Vocês viram que eu apoiei a minha forminha em um aro, ou qualquer pote que você tenha em casa. Por quê? Essa forma de acetato, ela não tem apoio. Então quando você joga de um lado, ela sobe do outro. Então fica aquela confusão. Se a forma da Sil de alumínio, ela já tem até um apoio, não precisaria disso. Mas se a sua forma for igual a minha, apoie ela em qualquer pote, tá? Pra não ficar balançando enquanto você coloca todo o pudim dentro dela. Pode colocar até em cima, quase caindo, sabe? Quase transbordando. Então enche bem a sua forma, pra ele ficar bem gorducho. Agora é só levar pra gelar. Esse pudim, ele fica geladinho, durinho, e por volta de uma, duas horas já está pronto pra você servir. Ou seja, no dia de Páscoa, no dia das mães, dia dos namorados, você pode fazer a receita de manhãzinha e já servir na hora do almoço. Olha que legal, super rápido e fácil de fazer, não é? Agora chegou a hora que todo mundo tem medo. Não sei se fosse todo mundo não, né? Tem gente que não, mas se você tem medo, comenta aqui embaixo pra mim, vai. Tem medo de desenformar pudim? Desenformar bolo? Fica toda tensa ou tenso quando vai desenformar alguma coisa? Comenta aqui embaixo comigo, sim ou não. Bom, mas eu vou te ensinar algumas técnicas que vão ajudar um pouquinho. Você vai tirar o pudim da geladeira e vai passar uma faquinha bem fininha, só a pontinha mesmo, pela lateral da forma. Não é até o fundo. Se você colocar até o fundo a faca, você vai cortar esse pudim e na hora que você desenformar, vai sair uns pedacinhos, fica super feio, tá? Não faça isso. É só na beiradinha mesmo. Depois disso, você vai molhar as mãos, as pontas dos dedos, na verdade, e um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo, sabe? Aquela untadinha assim, ó. E vai puxando as laterais do pudim pra ter certeza que ele soltou da sua forma. Depois de ter soltado todo o pudim nas laterais, a gente vai pegar uma faquinha e fazer um furinho lá no meio. Pode ser até um palito, se você quiser, sabe? Um palito mais longo, um palito de dente, depende da sua forma, né? Ou um palito de churrasco mesmo. Você espeta lá no centro. Por quê? Pra fazer algum arzinho entrar e dar aquele vaquinho, sabe? Que aí vai soltar todo o seu pudim na hora de desenformar. Então faz o furinho com a faca ou com o palito, e aí chegou a hora de virar no seu prato ou no pote que você vai servir. Dá aquela tensãozinha, ó. Eu vou puxando, passando a mão nele, pra tentar passar um pouquinho de calor, ou fazer uma pressãozinha, fazer entrar aquele arzinho e... De repente ele sai perfeitamente, super liso e maravilhoso. Calma, fica até o finalzinho do vídeo, já tá terminando, hein? Não tá pronto ainda não, falta comer, ver a textura e dar algumas dicas sobre os ingredientes. Agora chegou a hora de dar aquela colherada gostosa que só eu vou sentir o gosto agora, ó. Um pudim de chocolate super macio, lisinho, delicioso, que derrete na boca. Meu Deus, tá babando aí do outro lado? Porque eu vou babar agora, olha que delícia. Algumas dicas agora. O leite quente serve para o quê? Por que tem que colocar o leite quente na nossa mistura? Pra quando a gente jogar o chocolate, quando a gente jogar a gelatina aquecida, esses dois ingredientes não endureçam, não façam uma pedra lá dentro do seu leitificador. Porque se entrar em contato o chocolate derretido e a gelatina aquecida com algum ingrediente gelado, vai endurecer na hora e você não vai conseguir bater e deixar bem lisinho o seu pudim. Então aqueça sempre o leite para que o seu pudim fique liso e super macio. Outra dica é o chocolate. Eu usei o chocolate blend, que é a mistura do meio amargo com chocolate ao leite. Mas você pode utilizar o chocolate ao leite, pode utilizar o chocolate branco também, pode utilizar o chocolate meio amargo, que fica muito gostoso. Só que o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que cada chocolate tem uma quantidade de gordura. Ou seja, chocolate branco é mais macio, chocolate meio amargo é mais duro. E aí isso vai alterar um pouquinho a textura final do seu produto, mas todos ficam bem gostosos. E essas dicas também eu falo lá no meu Instagram, se você ainda não conhece, hein? Já foi lá conhecer o meu perfil? Tem várias dicas bacanas, fotos maravilhosas. O dia a dia da produção é bem legal. Corre lá para conhecer. Eu vou deixar aqui embaixo. É arroba Fernanda Quatroc. Bom, outras dicas de receita nessa forma que a Ciu me desafiou a utilizar. A forma de alumínio no formato de ovo de Páscoa. Podemos fazer, sabe o quê? Que tal fazer uma empada de chocolate? Ou uma empada de palmito para servir na Páscoa, no lanche da tarde? Olha que ideia legal. Fica super bacana. E agora eu vou dar aquela dicasinha para a Ciu conseguir fazer um brownie nessa forma de alumínio, que fica maravilhoso sim. Sabe o que pode ter acontecido, Ciu? Você utilizou o forno em uma temperatura muito alta. Como o brownie tem que ficar mais macio dentro mesmo, normalmente ele é mais molhadinho e as laterais mais sequinhas, mas não torrado, igual você falou, você pode assar o seu brownie na temperatura de 150, no máximo 160 graus, para fazer com que todo o recheio, todo o miolo do seu brownie, do seu ovo, né, cozinhe por igual. E aí você vai ter um brownie bem molhadinho. E outra coisa, tem uma receita bem antiga aqui no canal, lá no comecinho, faz muito tempo mesmo, hein? Não vai rir de mim. Vai lá assistir também, que a receita é super bacana de brownie, e a receita é maravilhosa, super fácil de fazer, tá? Se você já assistiu o brownie lá aqui no canal, comenta aqui embaixo comigo. Espero ter ajudado e que essa ideia seja muito bacana, Ciu e Liz, para vocês fazerem para dar de presente para as professoras, para os amigos, ou até para servir no dia de Páscoa, ou qualquer data comemorativa. Porque está muito gostoso, muito mesmo. Você em casa, pode fazer também, tá? Você que está aí do outro lado aí, assistindo, faz. Pode fazer, pode confiar, que fica maravilhoso. E é super rápido de fazer, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Foi uma delícia aceitar o desafio da Ciu. Depois vocês vão lá também conhecer o canal dela, que tem cada assunto muito legal e muito educativo para vocês, mãe, de primeira viagem, de segunda viagem, de terceira viagem também. Eu sou mãe de primeira viagem, tenho look e aprendo muito com a Ciu. Um super beijo para você. Ah, não se esqueça de compartilhar essa receita aqui, antes da Páscoa, para aquela sua tia que nunca leva nada no almoço de domingo. Quem sabe ela faz essa receita de pudim que é super rapidinha de fazer. Tenho certeza que ela não vai errar e vai ficar bem gostoso. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.